Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma resenha bem legal dessa máscara da Pantene, que é a máscara de bambu. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês essa resenha dessa máscara, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal aí embaixo, tem um botãozinho vermelho aí embaixo, inscrito, inscrever-se. Aperta nesse botão e se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Deixa seu gostei aí embaixo para mim também, então bora lá conferir essa resenha. Gente, eu comprei essa máscara da Pantene, né? A Pantene é uma marca de produtos para cabelo bem legal e eu não tinha testado ainda, eu nunca tinha usado essa máscara de bambu deles, eu acredito que é uma máscara nova, que é uma máscara nutritiva, né? Ela é de bambu, NutriCress, está escrito aqui, e ela fala que é um tratamento reparador de queratina. Fiquei meio em dúvida, porque queratina é para dar reconstrução no cabelo e ela fala que é máscara nutritiva. Talvez ela faça esse resultado duplo aí, né? De nutrição e reparação no cabelo. Ela vem com 270ml, eu paguei nessa máscara de 18 reais no mercado. E vamos ver aqui o que a marca promete, tratamento condicionador, intensivo, cabelo nutrido e resistente à quebra da raiz até as pontos. Então é isso mesmo, ela dá o efeito de reparação e de nutrição ao mesmo tempo. Ela não tem sal, nem sulfatos, nem parabéns. Fala aqui, nessa nova fórmula, ajuda a reduzir a queda do cabelo, enquanto promove o crescimento dos fios 100% fortes e saudáveis. Aqui, gente, ela não fala quantas vezes a gente deve usar, mas eu acredito, como é uma máscara reparadora também, o interessante seja usá-la uma vez na semana, né? Aqui no modo de uso, eles falam, aplique uniformemente ao longo do cabelo, molhado, deixe agir por 3 minutos, enxague e bem. Repita uma ou duas vezes na semana ou sempre que considerar necessário. Mas eu aconselho não usar tantas vezes, porque como ela é de reparação, se você fizer muita reparação do seu cabelo, seu cabelo vai acabar ficando muito rígido, né? Então eu acho que o interessante dessa máscara é usá-la uma vez por semana. Eu vou agora aplicar, eu vou lavar meu cabelo, tá? Meu cabelo tá... tô gravando esse vídeo agora, mas eu lavei meu cabelo na sexta-feira e hoje é segunda-feira, então ele tá precisando ser lavado porque ele tá sujo. Eu vou lavar meu cabelo e vou aplicar essa máscara. Em seguida, eu venho mostrar pra vocês o resultado, tá? Então vamos lá, gente, testar essa máscara da Pantene de bambu. Como eu falei pra vocês no vídeo, né, ela serve tanto pra reconstrução quanto pra nutrição. Ela tem um cheirinho bem gostoso, ela é assim, ó, ela é bem emoliente. E ela é uma corzinha branca com fundinho verde. Vocês estão falando pra ver na câmera? Fundinho verde, ela tem, eu acho que seja por causa do bambu. Eu vou lavar meu cabelo com esse shampoo da Treceme, que é o shampoo de baixo pul e nutrição também, que é com óleo de coco e água de coco. Vou lavar meu shampoo com ele, meu cabelo com esse shampoo e em seguida eu vou aplicar essa máscara da Pantene. Vou deixar agir por uns 3 a 5 minutos e em seguida eu vou enxaguar. Daqui a pouquinho eu venho mostrar pra vocês como que ficou. Pronto, gente, já acabei de lavar o cabelo e usar a máscara. E olha, o cabelo fica super cheiroso e muito hidratado, muito macio, muito gostoso também. Tá super aprovada essa máscara. Agora eu vou usar, finalizando o cabelo com esse liso mágico. Vou secar meu cabelo e já volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Pronto, gente, já sequei o cabelo e fiz chapinha. Olha como ficou. Eu amei essa hidratação, essa máscara. Muito boa. Deixa eu virar aqui atrás pra vocês verem. Olha o brilho que ela deu. Super gostei. Então vocês viram aí, né, gente, o resultado que deu no meu cabelo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero muito que eu possa ter ajudado com alguma informação ou com alguma inspiração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.